Atenção, o vídeo de seguir vai ser totalmente incrível, se você gostar um pouco disso eu tenho um pêndice grande, então clica no botão do like abaixo, aproveita. E aí, Sora falando, o vídeo hoje eu vou estar ensinando a como usar um capacete e master ao mesmo tempo. Para fazer este vídeo é necessário um quadriciclo e colocá-lo na face de uma loja de roupas. Não faz diferença que loja eu vou fazer, pode ser qualquer uma mesmo. Então primeiro de tudo você escolhe o seu capacete, após sua escolha você sobe no quadriciclo... E no momento que seu personagem tiver fundo capacete você escolhe sua master. Uma dica né, facilita muito sua vida se você já deixar o inventário aberto antes de você fazer tal façanha. Após você ter feito a fusão é necessário você salvar seu status. Para isso tem duas opções. Uma, você entra correndo na loja como eu fiz aqui, seleciona a roupa, não precisa comprar nada, só entra na seleção de roupas. Ou então você aperte o start e encontra uma nova sessão. E só cara, feliz que você salvou. Fiquei feliz. Espero que isso tenha ajudado e vejo vocês no novo vídeo. Falou, fui! Fiquei feliz. 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 Tchau, tchau.